Fique sabendo de tudo com José Lio Leite Muito bem, as primeiras, primeira camada de asfalto já, preparação né, para a primeira camada de asfalto Já iniciou aqui, próximo a Altaneira De Altaneira, iniciou-se a construção da Teixeira já colocando óleo, óleo, bicho, para se preparar já para o asfalto Aproximadamente aí, terra preparada em torno de dois, três quilômetros de Altaneira E a obra, a gente observou, está andando, andando e segundo as informações, deverá ser concluída até dezembro Faltando dois meses, né, para isso José Lio Leite